Eu vou arder na chama do inferno Meu amor, vou levar você pra ficar comigo Se o inferno no inferno faz calor, mas talvez eu não concorde Pois há muito fogo entre nós dois, muito mais quente que esse acorde Nosso inferno é particular, duvido que você não goste E tocando fogo na vitrola, aquele som que nos comove Eu vou arder na chama do inferno Eu vou arder na chama do inferno Meu amor, vou levar você pra ficar comigo Eu vou arder na chama do inferno Eu vou arder na chama do inferno Meu amor, vou levar você pra ficar comigo Se o amor é uma brasa, não se deve mais sofrer Mas se eu morrer de amor, quero sentir a dor que me faz derreter Meu amor é uma brasa, não se deve mais sofrer Não quero mais sofrer Mas eu vou ver de amor Quero sentir a dor Que me faz derrotar Mas eu vou arder Na chama do inferno Eu vou arder Na chama do inferno Meu amor Vou levar você pra ficar comigo Eu vou arder Na chama do inferno Eu vou arder Na chama do inferno Meu amor Vou levar você pra ficar comigo Levar você pra ficar comigo Vou levar você pra ficar Comigo Grande, grande Grande presença Grande presença Folclore, folclore Jovens Por muitas emoções Não são um minuto Não são um minuto Obrigado.